Bom dia, com alegria! Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez. Se inscrevam no nosso segundo canal, o canal de shorts. Aqui na descrição do vídeo, debaixo desse vídeo, na descrição, tem o link do nosso segundo canal. Estamos chegando a 100 mil no nosso segundo canal, o canal de shorts. É isso mesmo, estamos crescendo muito. Acredito que chegaremos a 1 milhão, 1 milhão de inscritos até o final do ano. É isso mesmo, 1 milhão de inscritos até o final do ano. É isso mesmo. O que esses dois velhos estão aprontando daqui? O que foi? Você está com frio? Se eu estou com frio, estou morrendo de frio. Eu acho que nem dá tempo de você, né? Você tem um monte de coisa. Madrugou hoje, hein? Madrugou hoje, hein? Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, acorda as meninas e as cozinhas. Dá um beijinho, pode beber a noite. Me dá, me dá, me dá, me dá um beijinho. De boa noite, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vamos pôr o aparelhinho, vamos pôr o aparelhinho. Eu vou ligar, eu vou avisar, mandar mensagem para a Jana. Na verdade, eu vou lá buscar o remédio agora. Olha que está muito vento. E... Eu vou lá buscar o... Vai dormir isso, mas eu vou falar com a Jana. Eu já vou lá buscar o seu medicamento também, tá? É isso aí. Onde ficou o micro-ondas? A galera queria saber que eu ouvi bastante. Eles queriam saber onde estava o micro-ondas. A gente está adaptando agora o micro-ondas. Ele vai ficar numa régua, vai vir uma... Vai chegar uma régua hoje. A gente vai colocar aqui. Aí vai ficar a geladeira, o micro-ondas e o aparelho. Aí a gente vai testar. Quando a gente liga o micro-ondas, se interfere na geladeira. Só isso. E vai ficar numa régua que tem fusível. Se der algum descontrole do negócio, estoura o fusível e não queima nenhum aparelho. Tá bom? Então, beleza. Então, vocês estão sabendo o que está acontecendo. Vocês vão ficar por dentro. Me dá um beijinho. De boa noite. Me dá. Me dá. Ah, uma outra coisa que eu vou falar para o pessoal aqui. Que é importantíssimo. Pessoal, quando a gente traz... Quando a gente traz alguém aqui, que nem a Aline ontem. A gente trouxe a ela a primeira vez há uns 20 dias atrás. Que ela veio fazer... É, até mais. Ela veio fazer o trabalhinho dela aqui e tudo e tal. Aqui do outro lado. Aqui do outro lado. Por trás das câmeras. Aqui dentro dessa casa, né? Aqui as pessoas. Vocês têm que entender que aqui é uma cidade pequena. Ali é uma cidade pequena. Aí a gente dá oportunidade para as pessoas virem aqui. De bom coração mesmo, sabe? Tem tantas empresas que investem para estarem aqui com a gente. Porque elas são empresas grandes, são multinacionais. Estão aqui com a gente, sabe? E utilizam do nosso trabalho para fazer o marketing. É assim que funciona. Mas tem outros casos que são pessoas que a gente conhece. Que faz um trabalho aqui, um trabalho ali. Que está precisando se reinventar devido a uma pandemia. Que paralisaram o trabalho. Estão precisando de ajuda. E a gente ajuda. A gente cede o espaço para a gente apresentar o trabalho. Conversar um pouco tudo e tal. Falar sobre. Nesse momento, nesse exato momento. Quando vocês veem alguma pessoa fazendo esse trabalho aqui dentro. Eu acredito que vocês teriam que ser um pouco mais compreensíveis. entender que aquelas pessoas que vêm aqui, elas não estão preparadas para lidar com a internet. Elas não têm todo esse jogo de cintura que eu venho tendo dentro desse um ano para lidar com um monte de coisa que acontece. E assim, é aquele negócio. A árvore que não dá fruto, não recebe pedrada. E vamos embora. Está tudo bem. Eu já estou há algum tempo nisso. Eu entendo sobre. Mas, é que nem é com ontem. A gente fez a correção da Aline. Sobre o que aconteceu. O desespero que ela ficou. Justamente o desespero que ela ficou. Quando ela viu um monte de comentário negativo. O pessoal criticando o trabalho da menina. E ela sem saber o que fazer. Desesperada. Me ligando desesperada. Caio, pelo amor de Deus. Eu não estou mentindo para você. Não sei o que tem. Eu falei assim, Aline. Calma. Fica calma. É assim mesmo. É assim que funciona. É assim. Infelizmente, não existe essa compreensão dessas pessoas. Elas acabam chegando e comentando o que quer. Do jeito que quer. E assim por diante. Enfim. Aí a gente vem aqui e corrige. E passa para vocês as coisas como elas são. A gente traz ainda mais a informação para vocês. Justamente para deixar mais claro ainda assim. E aqueles que comentam o que quer. Falam o que quer. Quando ouve o que não quer. Ficam tristes. Ficam bravos com a gente. Sabe? Mas é a verdade. Levam isso como um aprendizado. Sabe? Porque aqui. Aqui. Muitas pessoas falam. É. Mas você está. Eu vejo uns comentários desse nível. É. A partir do momento que você foi para a internet. Você fez essa escolha. Então você tem que. Saber que a gente vai falar o que a gente quer mesmo. Que a sua vida. Daqui para frente. É isso. E você vai ouvir o que a gente quer falar mesmo. Porque você fez essa escolha. Infelizmente não é assim. Aqui nesse canal não é assim. Infelizmente não é. E não vai ser. E não é por isso que eu vou deixar as pessoas humilhar minha avó. Humilhar meu avô. Humilhar minha família. Infelizmente. Isso aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar isso. A gente está levando amor para o mundo aí. Está levando bons ensinamentos. Está levando coisas boas. Para todas as pessoas. Está levando. A gente está levando coisas boas. E ainda assim. As pessoas vêm aqui. E minosprezam. Maltratam a gente. Mas de jeito maneira gente. Mas de jeito maneira. Sabe? Esse tipo de pessoa. Esse tipo de comportamento. A gente não precisa aqui. Ó. Agora eu vou te falar um negócio. Eu vou te dar um beijinho. Vai, vai, vai. Eu vou te dar um murro em mim, rapaz. Ô vó. Olha nada. E você não esquece, hein? Então dá um abraço. De macaco 17. Dá um abraço. Olha o abraço dele. Uma mão no peito. A outra batendo nas costas. Ele bate nas costas com a mão. Com a outra ele empurra para frente. Opa. Deixa eu ver. Vai embora, rapaz. Vai. Não vai embora daqui. Isso. Que mão gelada. Ai meu Deus do céu. Bom, vou lá buscar seus medicamentos. Que eu fiquei de buscar. Coração quente. Certo. Coração quente. É isso mesmo. Ó. Mão fria, coração quente. Fala, meu amor. Presta atenção, João. A agulha. É. Tanto a seringa. Quanto aquela agulhinha da... Da caneta. Aham. Não precisa. Se elas puderem falar. Não, não precisa. Realmente tem bastante lá. Tá bom. A agulha e a pontinha da caneta, né? É. A agulhinha da caneta. E aquelas também que é seringa. Igual aquelas que tem lá na... Tá bom. Não precisa. Não precisa. O que precisa é só insulina. É só insulina. E NPH. NPH e a regular. As duas só precisam. Só isso. E ainda dá uma opção de tempo. Mas se elas quiserem dar aquela... Aquela coisinha assim de furar o dedo. Ah, tá. Sabe aquela coisinha azul de furar o dedo? Tá bom. Tem pouca. Tá bom. Mas do resto tem tudo bastante. Tá bom. Tá bom. Fechou. Então, pessoal, é isso. Quando a gente faz aqui uma observação, uma correção... Não venha com pedradas. Não venha. A gente tá aqui igual vocês. A gente é ser humano igual vocês. E pronto. Não é porque a gente tá à frente com o trabalho nas redes sociais e tudo mais e tal. Que a gente é melhor que alguém. Que a gente tem mais conhecimento que alguém. Que a gente é isso. Que a gente é aquilo. Não. Isso eu falo de coração aberto. Por que que eu falo de coração aberto isso? Porque se você quer, você pode. Você consegue. Eu te comprei um negócio e você não tá usando, né? Não serviu pra nada, então, né? Tô usando, sim. É que eu não acostumei bem com ele. Não, ele não serviu pra nada. Serve, sim. Eu peguei tudo isso. Meu, é pra avô aqui, ó. Que você... Não sei se você apoia nele. Cadê, avô? Deixa eu ver. Ah lá. É tipo uma bengala de quatro pé lá. Tá bom. Ah lá, a bengala de quatro pé. E a bengala de quatro pé, ela não... Eu pensei que ia ajudar a avó na hora de escorar tudo. Não deu certo, não. Bom, tudo que a gente faz é de bom coração. Independente da interpretação de cada um, a gente tá aqui sempre tentando levar o bem pras pessoas e ajudar o máximo de pessoas. Então, sinta-se acolhido da sua forma. Sinta-se bem recebido, que é isso que a gente tenta fazer com todos aqui, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, tudo de bom. Eu vou lá buscar remédio pra vavó, eu tenho que depois ir pra emagrecendo, eu vou passar em outro médico depois hoje. Hoje tá um pouco corrido, mas mais que aí a gente volta, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Beijo no coração de todos vocês.